Aqui, quero deixar o nome do pai lá, chama Pig Pong, mais tarde vai vir a baiana retarda da baia, ô xente homem, mas ela não vai sair nesse dia não, entendeu? Aqui é o Pig Pong, a gente está de pé no chão, recardando a alimentação para a família, pobre, doente e carente, e aí esse dia que vocês veem um palhaço em cima do carro de som, vai ser o Pig Pong, Pig Pong, ajude ele, Murilo Curioso, esse cara sou eu, ajuda, Pig Pong aí, ó, Pig Pong na parada, tá bom? Um palhaço que tem muita honestidade e bom trabalho para oferecer para a sociedade, não esqueça do que impõe, Murilo Curioso, esse cara sou eu. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.